A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não tem nenhum vínculo com gravador ou algo do tipo. Dependem apenas da criatividade e força de vontade de seus músicos. Eu estou falando daquela galera que sonha, que luta, que conquista. Eu estou falando das bandas independentes de todo esse pessoal que faz a engrenagem funcionar. Durante anos, a cidade de Santos foi considerada a Califórnia Brasileira e uma das principais cidades do país em que o rock, seja ele independente ou não, acontecia com força total. Com o passar dos anos, muita coisa mudou. As principais casas de show acabaram fechando e todo aquele movimento, infelizmente, deu uma esfriada. Porém, de um tempo pra cá, acabaram surgindo novas bandas. Bom, o Roncalli começou quando eu estava na oitava série. Eu tinha me mudado de escola, de cidade. E o Candinho foi um dos meus primeiros amigos. E a gente já tinha tido algumas bandas antes, em acampamento e aquela coisa, né? Bem no início mesmo, o Candinho um dia falou Pô, você não quer ir lá em casa pra fazer um som depois da aula? Aí foi eu e o Renan, né? Na época eu tocava guitarra e cantava o Candinho, que eu já vi, aí você tocava a batera. E o Renan era o baixista, inclusive o Renan foi o cara que nomeou a van. Ele deu o nome rancor e disse que sonhou com isso. E, enfim, isso foi em 2001 e hoje a gente está em 2012. Bom, na vida não sabe, a gente formou uma banda em 2006. Só sobrou eu da formação inicial. E o negócio veio até hoje porque, sei lá, a gente sempre encarou como parte de nós. Assim, sabe? Então a banda existe até hoje pelo carinho que a gente tem, pela amizade entre nós e pelo lance de ter começado ali na adolescência, de dar valor a ser algo que a gente construiu. Cada passo até aqui foi feito por nós. Eu comecei a gostar de música desde criança, sempre estive isso em casa, com meus pais que são jornalistas. Minha irmã também sempre gostou de rock. Então é uma coisa de beijos, sempre gostei de música. Música não, de rock. Eu gosto de música, eu gosto de rock. E a partir do rock eu conheci o punk. Sex Pistols, Ramones, Play Dolls. E a partir dessas bandas punk, obviamente, o Meet Yourself, o Faça Você Mesmo. E com isso, Caíno conheceu o Independente. Cara, tipo, eu e o Ravi, a gente já se conhece há muito tempo já, tipo, lá de 2002. Cada um nas suas bandas. Tipo, ele tinha banda com o Gilberto, da Analisiano Sara. Eu tinha bandas com outros caras lá de São Vicente. A gente se conheceu nessa época aí. Mas meio que não tinha muito contato assim. Mas tinha, rolava aquela amizade de show, sabe? E com o passar do tempo, a gente foi vendo que quem realmente permaneceu no rolê, até que um dia ele me convidou pra esse projeto. No caso, o Black Jaw. Bom, a Lasívia, no começo, assim, bem de início, na primeira formação, não tinha meio estilo próprio, né? Que tocava de hardcore, lá, screamo, aí depois voltava pra um grind, sei lá. Tocava vários estilos, assim, não tinha estilo certo. Aí, foi trocando os integrantes, até achar que, falava, ó, vamos seguir essa linha e tal. Mas não é só de alegria que vive o cenário independente, não. As bandas têm muitas dificuldades a enfrentar. No próximo bloco de Equalize, conheça todos esses obstáculos. Segurar a onda de ter uma banda independente é muito mais difícil do que se imagina. Dificuldades como problemas financeiros, locais para tocar, falta de oportunidade, são constantes no mundo underground. Provando que pra quem ficar, é pra quem realmente tem muita vontade. Existem várias vertentes da dificuldade, levando em conta a estrutura do país que existe, assim. Com a mídia fechada da forma que é com underground, é difícil você chegar no seu pai quando você tem uns 16, 17 anos e pedir pra ele investir no seu sonho ali. Só que pra música girar, pra coisa começar, é necessário dinheiro. Então, eu diria assim que dinheiro sempre foi o maior bloqueio e a maior dificuldade. Sendo pra produzir, gravar, tocar fora, fazer qualquer coisa. Então, a maior dificuldade sempre gerou em torno do dinheiro. Tanto que a gente conseguiu dar uma sequência melhor pros trabalhos da banda, agora que a gente tem tudo 25, 26 anos. Cada um trabalha e cada um investe pra que o retorno das coisas aconteça. A maior dificuldade, acho que a maioria das bandas independentes, é que você tem que casar junto com o seu trabalho. Ninguém consegue viver de música por enquanto, todo mundo tem seus compromissos e acho que a parte mais difícil de ter uma banda mesmo é quando você tem que achar as pessoas comprometidas. E essa é a parte mais difícil. No começo foi embaçada. Tipo, foram milhões de informações, foram nove bateristas, se eu não me engano. Daí pra mais, três baixistas, três guitarristas. A banda é que nem um barco. Eu sempre falo isso pra todo mundo. A banda é um barco. Todos tem que remar junto. Não adianta você ficar na pro e o resto ali remando por você, remando em círculo, ou então um rema pra frente, dois remas pra trás. O bagulho tem que ser focado, direcionado e pensado, né? É que nem um barco, tem que ser focado. Ah, meu, o perrengue tem várias portas fechadas, né? A banda, você tem que ir abrindo a porta, uma porta a cada dia, assim. E imagina quantas pessoas falaram pra gente, né? Quando a gente falava, pô, a gente quer viver disso. Essas famílias tipo, pô, rock, nosso país, né? Essa música é difícil. Qual que é seu plano B? A gente falou, pô, a gente não tem plano B, mano. Esse é nosso plano B. O arco vai festar. É, então, e aos poucos a gente foi abrindo as portas, fazendo show que... Tinha show que ia cinco pessoas, aí depois viraram quinze, aí depois cem. E as coisas foram levando pra que hoje a gente consiga se manter fazendo isso, essa doideira aí. A dificuldade de uma banda é falta de oportunidade, mais do que qualquer outra coisa. Acho que o maior desestima é a falta de informação até. É, acho que entra muita gente no mercado achando que vai ficar famoso, que vai ficar rico. E não sabe como é a coisa de verdade, acha que vai, sabe, chegar e ser rockstar. E quando vem a realidade, sempre se estimula, perde o interesse, só os fortes sobrevivem. No próximo bloco, confira mais sobre um grande dilema do underground. Aceitar ou não cota de ingressos? A cota de ingressos é um assunto meio complicado, assim, né? Porque por mais que eu entendo o meu lado, que é o de banda, de que, meu, pô, eu não sou promoter, né? Eu não preciso vender pra poder tocar. Eu também tento entender um pouco o lado do organizador do evento, porque ele precisa ter um retorno, né? Ninguém te obriga a vender ingressos, nem o organizador chega pra você e fala, meu, você vai tocar aqui, você vai vender esses ingressos, bora pra rua agora. Não, você vai procurar, você vai procurar esse tipo de situação porque você quer. É difícil julgar como uma fé, acho que é uma questão que moralmente vai um pouco mais a fundo. E eu não faço, nunca fiz, nunca cobrei ingresso, não é uma prática da minha empresa. Mas tem quem faça e quem sou eu pra julgar, cada um faz o que quer. Eu acho que é uma coisa que já vem sendo discutida há bastante tempo e tem dois lados da moeda. Eu não recrimino quem faz, mas eu não faço. Eu, os caras da minha banda também, posso falar por todos, não tem essa parada de vender ingresso. A gente nunca vendeu ingresso, nunca vai vender ingresso pra ninguém. Pode ser quem for, pode tocar com o Nirvana, ressuscitar aí, não tem essa, tá ligado? Vai ficar querendo, tá ligado? Música 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 No próximo bloco conheça mais sobre a maior aliada de todas as bandas, a internet. Sem dúvida nenhuma é a maior auxiliadora na hora de divulgação das músicas, plataformas como vídeo, som e imagem estão todas disponíveis para divulgação das bandas. Música A internet no independente é o principal meio, é o único meio real, assim, fora o óbvio, né, fora uma banda no palco, fora você conhecer via um disco, é via internet que a música independente se sustenta hoje, de todas as formas. Música E o Yolverno Pan, que é pioneiro nisso, aquilo né. A gente está há 12 anos, trabalhando não só com as bandas evinentes, mas também com as bandas gringas de fora e nivelando-as. O mercado independente hoje e o mainstream é absolutamente nivelado, né, não tem mais um abismo entre um e outro. E a gente gosta de trabalhar, por isso que o site tem essa referência. Trabalhar não faz mal a ninguém, ainda mais quando é uma coisa que a gente gosta. A internet é 880, se você souber realmente enxergar aquilo como um canal entre você e quem curte seu som, você passar ali sempre mostrando coisas novas, mostrando o que você produz, fazendo a pessoa se sentir parte do seu dia a dia, é maravilhoso. É o verdadeiro zinho online que existia antigamente. Eu acho que a internet possibilitou muitos artistas de poderem ver a sua arte sem depender tanto de algo externo como uma gravadora. Eu acho que democratizou, abriu espaço para um som diferente, para o rancor. A gente nasceu no punk hardcore e a gente nasceu nesse meio. E esse meio foi muito difundido pela internet, porque nenhuma gravadora aceitava uma banda desse estilo. E a gente acompanhou desde o começo da internet mp3.com, depois fotolog.net. Antes, no primeiro site era rancor.kit.net. Lembra dessa parada? Interventativa, né? Por e volume. Rancor.kit.net, por e volume. Até hoje em dia, né? Facebook, Twitter, Vimeo, né? Que não para, assim. É um negócio que você não pode ficar atrasado. A música é que nem o Red Hot fala, né? A grande comunicadora, né? A música é comunicadora total, de alma, né? A música é só uma ali para fora exposta, se relacionando com outras almas. A gente, a partir de algum momento, assim, no meio da transição da banda, a gente decidiu que isso aqui era a nossa missão de vida, assim. Porque a gente, pô, já cheguei a ficar dois meses sem falar com o Isqueiro, dois meses sem falar com o Henrique, quatro meses sem falar com a Daniela, a gente não parou de tocar. A gente ensaiava religiosamente, a gente não falava um com o outro. Tipo o Joe e Ramone, né? E a gente não conseguia sair disso, sabe? A gente não conseguia, independente de qualquer coisa, a gente estava ali, né? É, parece que existia uma força a mais dizendo que era isso. E é onde eu me sinto completo, sabe? E é uma diversão, uma forma de interpretação, de expressão. Pô, é bom que cada um tem o seu jeito de música, né? E às vezes, sei lá. Eu sei que eu vou tocar, eu vou ver meus amigos, eu vou ver pessoas verdadeiras, eu vou estar com gente que tem o mesmo pensamento que eu, e eu vou estar num ambiente que eu sei que eu não preciso ter medo de nada, assim. Ah, a música pra mim é a minha vida. Música independente. Um assunto tão delicado para as pessoas envolvidas no meio quanto falar de político ou religião. Uma manifestação artística tão abrangente que levaríamos a vida inteira argumentando sobre. Em todas as entrevistas, se pode notar e sentir que a vontade de continuar tocando e acreditar cada vez mais no seu trabalho, são coisas bem maiores do que todas as dificuldades apresentadas. Certamente, se me pedissem para resumir esse programa em uma frase, seria jamais desista dos seus sonhos. Música... 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 Música...